Hoje o professor José Mário da Silva nos dá mais uma dica de leitura Nem Morrer é Remédio, de Udeberto Barbosa Filho. A dica de leitura hoje vai para o livro Nem Morrer é Remédio, poesia reunida do autor paraibano Udeberto Barbosa Filho. Udeberto Barbosa Filho é natural da cidade de Aroeiras, a greste paraibano, residiu em Campina Grande durante algum tempo e atualmente mora em João Pessoa, é professor titular da Universidade Federal da Paraíba. Nem Morrer é Remédio, como disse, é a poesia reunida de Udeberto. Aqui nós encontramos praticamente toda a poesia reunida de Udeberto. Para o primeiro verso, nada como as pupilas da manhã, nada como os pirilampos da manhã, nada como os pelicanos da manhã. Pode batear os rubis da rima, use-se também as coisas domésticas, toalha de mesa, esmalte de unha, estojo de barbear, urinol, dedais, agulhas. Cuidado com as estrofes longas, é preciso que nelas caiba todo o deslimite do mundo. Udeberto é um poeta metafísico, é um poeta existencial. Portanto, Udeberto é um poeta preocupado com a condição humana. E dentro desta condição humana, há pelo menos duas temáticas que se sobressaem de maneiras muito ostensivas. Primeiro, a consciência que ele tem, dolorosa inclusive, da passagem do tempo e da estação final da existência e da vida, que é a morte. Mas Udeberto também é um poeta telúrico. Percebe-se claramente lendo os seus livros, principalmente a Comarca das Pedras, que é, eu poderia dizer assim, um livro todo dedicado à cidade de Aroeiras, onde ele nasceu. Então, há essa vertente telúrica, essa odisseia das origens, essa preocupação que o poeta tem de se plantar no chão em que nasceu, fazendo dele uma espécie de útero primevo. E a gente encontra também uma outra característica central na poesia de Udeberto, que é a metalinguagem. Udeberto é um poeta que está o tempo todo refletindo sobre o seu próprio ofício, sobre o seu próprio fazer poético. Poesia não é coisa de engenheiro. É vã a álgebra de suas fundações. Como é vão calcular suas imagens? Poesia é quando o céu escurece e só me resta o candeeiro das palavras. E Udeberto também canta o amor, embora não o amor idealizado, ou romântico, ou sentimental, mas um amor que pontifica como uma possibilidade de salvação ou de plenitude existencial. Essas cinco temáticas dominam a cena da poesia de Udeberto, que está toda ela nuclearizada neste livro Nem Morrer é Remédio, que eu recomendo como uma dica de leitura para você que gosta de uma poesia de qualidade e de uma poesia que, de fato, nos encanta e nos faz pensar. Nada acontece no poema. O poema é só ser de palavras e de tantas coisas mais a quem além das sílabas. Nada acontece no poema se não o caos indizível, a dor inexprimível, os relâmpagos do sonho. Nada acontece no poema se não pedaços de milagre. Legenda por Sônia Ruberti